Tem dias que eu acordo bem cedo Sem vontade de ir pra escola Eu não vejo a hora de chegar o recreio Pra parqueirar e jogar bola Chego em casa muito cansada Me mandando ir direto pro chuveiro Jogo em videogame, coma toda comida Se não apanha no traseiro Mas acho que não sou tão diferente assim Todos meus amigos são iguais a mim Tá sendo igualar, mas dá um tempo, eu quero brincar Se criança é bem assim, todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar, sou criança, quero brincar Eu sei que sou um pouco nevada, mas faço toda minha lição Se quebrar alguma coisa sou o culpado, só me meto em confusão Não posso mais cair no chiclete Sempre tem que ouvir a mamãe reclamar Escove bem os dentes e arrume seu quarto Esse menino até parece que tem fogo no chuveiro Mas acho que não sou tão diferente assim Todos meus amigos são iguais a mim Tá sendo igualar, mas dá um tempo, eu quero brincar Ser criança é bem assim, todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar, sou criança, quero brincar Ser criança é bem assim, todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar, sou criança, quero brincar Ser criança é bem assim, todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar, sou criança, quero brincar Ser criança é bem assim, todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar, sou criança, quero brincar 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 Sei que devo aproveitar, sou criança, quero brincar